Tá cansada de olhar pro seu armário e não ter nenhuma roupa combinando com nenhuma? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a montar um armário eficiente, onde as peças se combinam e você não vai mais ter esse problema de ficar horas e horas tentando montar um look e sair com aquele look insatisfeito. Então fica no vídeo. Bom, no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês peças que são essenciais pra um armário, tá? A gente chama isso de armário cápsula. É um armário onde a gente tem uma base, onde a gente combina peças básicas com peças que vão agregando pros looks. Então a primeira coisa, como numa casa a gente monta uma fundação com peças essenciais. Então hoje eu vou mostrar pra vocês quais são essas peças essenciais pra um armário pra você montar looks diversos, né? Sem ter esse problema de não ter uma peça chave. São peças que são chaves no seu armário, tá? Então começando, vamos começar com uma blusa basiquinha. Basiquinha mesmo, regatinha, né? De preferência, né, com uma alça um pouco mais larga pra não aparecer o sutiã, tá? Pode ser, se você tem o sutiã que cruza nas costas, você pode usar aquela mais cavadinha com decote nadador. Ou se você tem o sutiã normal, usa com a alça mais retinha mesmo. Então duas regatinhas, uma preta e uma branca, são base ali pro seu armário. Você consegue combinar com jeans, com preto, com branco, com diversas cores, né? Com elas vocês vão conseguir ampliar as combinações dos looks de vocês. A segunda peça que vocês vão falar assim, mas será que eu vou usar tanto? É uma camiseta. Camiseta, gente. Camiseta branca mesmo, dessa basiquinha, estilo wedding. Esse tipo de camiseta vocês conseguem compor com looks até mais sofisticados, trazendo aquele high low que a gente fala, sabe? Então você compõe ela. Tanto com uma calça alfaiataria, né? Que ela é mais pesada, tem um ar mais casual, mais formal. Você coloca uma camiseta, gente. Fica chique, traz um pouco mais de bossa pro look de vocês. Ah, eu consigo combinar com uma saia de paiteia, uma saia de festa? Essa peça consegue e fica lindo também, tá? Assim como você consegue usar camiseta branca e preta com looks mais esportivos, com uma calça de moletom, por exemplo. Coloca um tênis basiquinho branco de preferência e tá pronta pra um fim de semana, pra uma viagem, um look aeroporto, enfim. Camiseta branca e preta também fazem parte da base desse armário. Uma outra peça essencial pra fundação desse armário é a camisa social. A camisa social, ela transita tanto dos looks pra trabalho, para os looks mais casuais. Combinar ela com jeans, tanto serve pra trabalho, né? Se você tem um pouco mais de informalidade, ou com uma camisa social pra um look mais formal. Uma camisa jeans com uma saia midi também fica perfeito. Traz o toque de feminilidade ali da saia, combinando com a formalidade da camisa, estrutura da camisa, gente, não tem erro. O que é um look mais sexy, aposta numa sandália de tiras finas, já traz mais essa feminilidade pro look. Então uma camisa branca e uma camisa de preferência azul, aquele azul mais clarinho, são essenciais nesse armário cápsula, tá? Nesse armário com essa fundação básica pra poder ampliar ele depois. Então uma camisa branca, ela é essencial, uma camisa branca e uma azul clarinha, são essenciais pra vocês comporem looks, tanto casuais a looks formais. Calça jeans de corte reto, de preferência com pouco elas estão, tá? E não tão ajustada no corpo. Por quê? Porque esse modelo de calça jeans, mais retinha, né? Não a skinny, ele é atemporal, ele não sai de moda. É aquelas calça jeans que você fica por muito tempo no armário e ela combina com vários tipos de calçados, né? Então é uma calça que transita tanto pra looks mais casuais, pra looks mais formais, porque ela não marca tanto o corpo, assim, ela fica mais retinha no corpo. Então ela, além de deixar o seu corpo bonito, né? Porque ela não ressalta, às vezes, por exemplo, quem quer ressaltar, quem tem um quadril mais largo e não quer ressaltar tanto, assim, o quadril, uma calça reta, ela dá uma alongada ali nas pernas, né? Ela vem descendo mais retinha e ela não ressalta tanto, assim. E assim também ela fica ótima pra pessoas que são magrinhas também, fica lindo no corpo, tá? Uma calça jeans com uma lavagem limpa, tá? Sem muitas informações, sem muitos rebites, sem muitos desenhos, sabe? Filigrana no bolso, strass, enfim, limpinha, tá? Cinco bolsos, né? Que a gente fala dois aqui na frente do relógio, dois atrás, cintura média pra alta, numa lavagem clara, média, né? Fica, é um item essencial pro seu armário. Além da calça jeans azul, a gente insere também uma calça de sarja preta, né? A calça jeans preta que a gente fala, né? Que na verdade é uma calça de sarja preta, também compõe looks essenciais pro seu armário, né? Você consegue transitar pra looks que vão mais pra pegada do cinza, esses tons neutros mais acinzentados. Então, uma calça jeans no tom preto fica perfeita. Calça preta, alfaiataria. E calça branca, alfaiataria, pode ser um tom mais caque ou um tom de um cinza médio. Também são base pra fundação do seu armário. A calça preta mais tradicional, você compõe tanto looks formais de trabalho, quanto looks mais casuais, né? Uma calça preta, por exemplo, né? Mais tradicional, mais formal, né? Calça alfaiataria. Com um tênis branco e uma camiseta branca que você já tem no seu armário, fica uma combinação chique, é? Quer deixar um pouco mais estiloso? Coloca um blazer por cima. Quer um look mais casual? Uma jaqueta jeans. E não tem erro, tá? Assim como a calça no tom caque ou no branco também, essa calça mais tradicional, né? Calça mais alfaiataria. Também compõe looks básicos aos mais elaborados, tá? São peças chaves no armário. Blazer preto ou azul marinho e um blazer no tom mais clarinho. Pode ser um cinza ou um médio. Também são duas peças que vão compor com as peças que a gente já mencionou. Trazendo um pouco mais de estilo pro seu armário e deixando até o look mais formal, se esse for o caso, né? O que vai mudar aí é o calçado. Eu quero um look mais casual, mais informal, compõe esse blazer com tênis nos pés, né? Você pode manter o jeans ou pode trocar pra uma alfaiataria. Aí eu quero um look super mais formal, vou transitar pra noite. Um blazer, por exemplo, preto. Uma calça, pode ser de uma calça de alfaiataria no tom claro. Uma sandália preta, gente. Um topzinho branco. Perfeito. Chiquérrima. E atemporal. Agora, essa é uma das minhas peças preferidas, tá? E é uma compra que eu falo pra vocês, assim, vale a pena. Vale a pena ter no armário. É o trench coat, tá? É uma peça super tradicional. Dependendo de onde você mora, você vai usar mais, dependendo você usa menos. Mas qual a característica do trench coat? Ele não é quente. Ele não é um casaco que ele é grosso, tá? Então, a estrutura do tecido dele é mais transpirável. O que que acontece? Pra uma meia estação, ele também compõe looks maravilhosos, porque ele traz esse estilo do peso, né? Do sobretudo, mas ele não fica aquele calor, sabe? Então, assim, se há uma meia estação ou até uma estação um pouco mais fria, é um tipo de casaco que não sai de moda. Então, é um investimento ter um trench coat no armário. E pra finalizar, uma das minhas peças preferidas é uma jaqueta de couro. No caso do vídeo que vocês estão vendo, eu estou usando um modelo biker, que é um modelo um pouco mais pesado, não tão, assim, feminino. Eu gosto dele porque ele traz um pouco mais de contraste pra peças muito femininas, né? Então, compondo ele com o vestido, ele traz um pouco mais de peso. Então, é uma peça que, assim, gente, ela é essencial também na fundação do seu armário. Você compõe ele com jeans ou com uma calça um pouco mais estruturada, fica perfeito, tá? Eu, particularmente, tenho preferência por poupar um pouco mais de dinheiro e investir numa jaqueta de couro, de couro mesmo, tá? Eu não indico vocês a comparem casaco de couro de poliuretano, né? De plástico ou aquele couro ecológico, que não é correto falar couro ecológico, tá? O certo é poliuretano, porque ele se desfaz em pouco tempo, tá? Dificilmente ele dura aí mais do que 3 anos no seu armário. Então, às vezes você paga 300, 400 reais num casaco que você, né, similar ou de couro, e ele dura, tem uma duração de vida de 3 anos, né? 3 invernos, vai. Apesar que a gente não usa só no inverno. Enquanto você vai pagar? Vai pagar mais caro, assim, num casaco de couro. No mínimo, ali, uns 600 reais, dependendo da loja. Mas é um casaco, gente, que vai durar. É um casaco com um custo, né, muito mais interessante. Ele dura a vida inteira, tá? Então, entre você investir num casaco, né, com estrutura plástica que vai durar 2 anos, e um outro que vai durar a vida inteira, pense bem, eu investiria ali num casaco de couro. Bom, gente, essas foram as peças essenciais pra compor um armário cápsula, tá? Um armário em que vai ser super eficiente, você vai conseguir montar looks infinitos, né? É a base, é a fundação. Depois dessas peças, a gente tem a inserção de outras peças mais elaboradas, dentro do seu estilo pessoal. Lembrando, essas peças que eu falei pra vocês também, elas têm variações dentro de cada um dos modelos, né? Pode ser que ela tenha um pegado um pouco mais romântico, um pouco mais casual, um pouco mais clássica. Enfim, invista num modelo que te agrade, que te faça se sentir bem. É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí pra mim, embaixo, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e te espero no próximo vídeo.